Olá, eu sou a Chefe Gil da Roda, professora da Cacau Foods. Estou aqui hoje para mais uma dica de confeitaria para vocês. E o tema é como montar o seu cardápio de doces, seu cardápio de bolsas aí na sua confeitaria. Vamos começar falando de um aplicativo muito bom e de fácil uso para você usar e grátis. Canva. Você digita lá Canva no seu aplicativo que baixa outros aplicativos e ele já vai te dar. Ele é gratuito, ele tem uma versão paga também, mas dá tranquilamente para usar o gratuito e fazer coisas lindas. O meu cardápio é feito por lá e por mim mesma. Eu vou ensinar para vocês como eu montei o meu de bolo. Mas para você que trabalha com confeitaria, a dica serve para brigadeiros, para doces finos, para outro tipo de doce, palho italiano, o que você fizer, pudins, tá? Então vamos lá. Eu separei da seguinte maneira. Eu separei tamanhos. Então como montar o seu bolo, está escrito no meu cardápio. Escolha o tamanho. Volta aqui, ó, que a gente já tem dicas de como fazer bolos por tamanho. Procura aqui na nossa listagem que vai ter lá e você vai aprender. Primeiro, a pessoa escolhe o seu tamanho de bolo. Segundo, ela vai escolher aqui comigo, por exemplo, a massa que ela quer. Então se você trabalha com massa de chocolate, massa de baunilha, red velvet, ela vai escolher qual é a massa, tá? Então escolhi o tamanho, escolhi a massa do meu bolo, vou escolher o recheio do meu bolo. Coloca lá os recheios que você tiver. Na minha tabela, o recheio já vem com valor na frente, o que significa que o bolo varia de valor de acordo com o recheio escolhido. Depois que ela escolhe o recheio, ela vai escolher um item que chama adicional, tá? Você pode colocar esse nome na sua tabela também. O que é adicional? É uma geleia de morango, é uma fruta picada, uma bolacha, uma castanha, um chocolate, é um adicional que você está oferecendo para o seu cliente. Tem valor isso? Tem valor. Meus adicionais são separados por grupos. Grupos de geleia de fruta é tantos reais por camada. Grupos de chocolates, tantos reais. Grupos de castanhas, tantos reais. Por isso ele chama adicional. E por último, cobertura. O que ele quer? Ele quer cobertura de chantilinho, ele quer um naked cake, ele quer uma cobertura de amanteigada, ele não quer cobertura, ele quer um espatulado, ele quer com glitter, com flores naturais, com topo. Essas são as últimas opções. Decorações. Porque o meu cardápio é feito dessa maneira, não monte o seu bolo. Quando eu comecei, as pessoas gostavam de bolo assim, ó. Eu quero um bolo casadinho, mas eu quero com geleia de morango dentro. Eu quero um bolo floresta negra, mas eu não gosto de cereja. Você troca pra mim? Ou você tira pra mim? Tem como fazer um bolo de doce de leite crocante, mas sem o crocante, colocar uma geleia de abacaxi? Então, foi aí que eu entendi que as pessoas gostariam mesmo de montar o bolo. Então, por isso que eu criei. No meu bolo, você escolhe um recheio, depois o outro recheio, escolhe a sua geleia ou a não geleia, escolhe a massa que você mais gosta. E se você quiser uma floresta negra, uma floresta branca, com uma massa branca, com chocolate branco e cereja. Então, nesse tipo de cardápio, dá pra você variar e sempre, sempre, gente, atender o gosto do seu cliente, tá? Então, se você não tinha pensado nisso, comece a pensar que é um jeito muito lucrativo de você aumentar os seus pedidos. E assim, o seu cliente vai adorar poder escolher o recheio do bolo dele. Essa foi a nossa dica de hoje e eu espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.